Eu já vivi no subterrâneo A esperança era como a luz do sol Não tinha um ser que a viveu E eu vi a luz se acabando Será que você entenderia se eu dissesse como minha mãe morreu? Fome, eu também iria se Kenny não agisse Eu nunca vivi como o resto Eu não cresci na superfície Se isso fosse pra sobreviver minha vaca eu levantava Eu sempre compreendi como a vida funcionava Mas eu cresci, meu destino foi ser um ladrão Ao ter visão de uma escada mudou minha direção Uma missão ser infiltrado na tropa de exploração Não concordei com que eles tivessem ido pra expedição Foi parte da minha missão Os papos jogados no chão A morte de Farlan Isabel E o peso da decisão Eu nunca mais vou falhar quando tiver que escolher Se isso depender de mim Nenhum titã irá viver Eu jurei que iria até o fim Qualquer um que me enfrentar não vai passar de mim Nenhuma baixa irá ser vã Voltando pelo amanhã Eu vou matar cada ti Como é a lâmina invertida os titãs viraram o pão Eu sou um exército inteiro transformado num homem só Sujar as luz não é nada frente ao que eu já vivi Então eu não vou me arrepender Capitão Capitão Let's it Desde aquele dia meu olhar se tornou frio Pois poucos aguentariam aquilo que o meu olho viu Verão em um soldado o desempenho de um guerreiro Eu sou um homem que vale por um exército inteiro Ofereci meu coração pela tropa de exploração O meu posto é o de capitão, utilizo da agressão Veja como uma lição prática, isso é um aprendizado Se você perder o controle, pirralho Eu te mato Contra a gente conspiraram Mas até nisso erraram Agora está manchado disso, não me arrependerei Seu sistema está errado Por mentiras é formado Isso é um golpe de estado Abaixo ao falso rei Irving Eu confio na sua decisão Entregue o seu sonho e morra agora mesmo Eu tomei minha decisão Os traidores morrerão Várias vidas em nossas mãos Nenhuma morte foi a esmo Quando me vem girando no céu seus corpos tremem Me fiel humano que até mesmo os titãs temem Veja minha fúria decretando seu final Segmentando todo o corpo do titã bestião Eu jurei que iria até o fim Qualquer um que me enfrentar não vai passar de mim Nenhuma baixa irá ser vã Voltando pelo amanhã Eu vou matar cada ti Com minha lâmina invertida os titãs viraram porra Eu sou um excesso inteiro transformado num homem só Sujar as mãos não é nada frente ao que eu já vivi Então não vou me arrepender Capitão De frente ao capitão não tem como se esconder Verão o estrago que minha lâmina invertida vai fazer Minha postura é invejável então vá E me ter Não superam minha destreza com um T E me ter Quando chegar a hora de escolher Escolha e não vai se arrepender Mesmo quando os seus amigos perder Terá que ser forte pra não ceder Um dia a verdade iremos saber Não sequer sabemos quem é o inimigo Mas se o assunto for matar titãs Você vira um pode crer que eu consigo Eu jurei que iria até o fim Qualquer um que me enfrentar não vai passar de mim Nenhuma baixa irá ser vã Voltando pelo amanhã eu vou matar cada time Com minha lâmina invertida os titãs viraram porra Eu sou um excesso inteiro transformado num homem só Sujar as mãos não é nada frente ao que eu já vivi Então não vou me arrepender Capitão De frente De frente